Nesse vídeo eu trago uma ideia fácil com o extenso da Opa Criando Arte, o 2162. E tô utilizando também um bolso de calça jeans. Fiz ali uma alça com o retalho do próprio jeans. Será um porta celular, aquele que a gente coloca pra carregar o aparelho, sabe? Então, fácil demais, você pode decorar com outros extensos da Opa Criando Arte. Pode utilizar, vender, presentear. É muito top essa ideia. E você ainda aproveita aquela calça jeans que está guardada há tempos. Deixe aí o seu like, seu comentário. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Opa Criando Arte. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!